A partir de amanhã, operadoras já podem retomar a venda de novas linhas de telefone celular. Desmatamento na Alazônia cai 23% nos últimos 12 meses. E mais inscrição do CPF pela internet agora é de graça. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. 370 milhões de reais vão revitalizar bibliotecas e incentivar a leitura no país. Campanha que será veiculada em rádio, televisão e internet quer incentivar o hábito da leitura entre os brasileiros. No universo masculino, um toque feminino. Cada vez mais as mulheres se tornam mecânicas profissionais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil vai ganhar uma nova arma no combate ao desmatamento. Um satélite mais moderno vai ajudar no monitoramento das áreas. Um levantamento divulgado hoje mostra que menos, mostra que mesmo com índices altos de destruição da floresta, as áreas desmatadas na Amazônia diminuíram. Os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente são parciais. A pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, demonstra uma redução de 23% no desmatamento da Amazônia, de agosto de 2011 a julho de 2012. É um dado muito bom e mostra que o esforço nosso de combate ao desmatamento ilegal está surtindo resultado. Então, ele é um indicativo de que nós estamos em um caminho de, certamente, conseguirmos avançar nas nossas metas, para atingir a meta, na realidade, do Plano Nacional de Mudanças do Clima, que é chegarmos a 3.500 km² de desmatamento da Amazônia em 2020. De acordo com o INPE, em julho deste ano foi desmatada uma área de 212 km², enquanto em junho foram destruídos 108 km² de floresta. Nos últimos 12 meses, Roraima, proporcionalmente, foi o estado que mais desmatou. Aumentou mais de duas vezes o tamanho da área. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas continuam sendo os estados que mais destroem áreas de floresta. Mesmo assim, os quatro tiveram queda no desmatamento nos últimos 12 meses. Mato Grosso com menos 2,7%, Pará com menos 42%, Rondônia com redução de 20% e Amazonas com queda de 45%. Durante o levantamento, os pesquisadores descobriram que os maiores desmatamentos na Amazônia estavam ocorrendo com o tempo nublado. É que, dependendo da quantidade de nuvens no céu, o satélite não consegue visualizar a área que está sendo destruída. Por isso, este ano, o Ibama passou a utilizar uma nova estratégia, fiscalizar no período chuvoso e por terra. Dos anos para cá, as pessoas começaram a fazer em dezembro, janeiro, nessas épocas que são as mais caras e trabalhosas, começaram a fazer desmatamento. Então, para que nós não sejamos surpreendidos, nós também, dia 2 de janeiro, nós já estávamos com o pessoal na Amazônia trabalhando. A tecnologia para detectar o desmatamento vai ser melhorada. Em dezembro, está previsto o lançamento de um satélite que vai enxergar uma área desmatada com muito mais detalhes. Nós vamos ter uma cobertura de satélite a cada dois dias, aproximadamente, 60 por 60 metros. Com isso, se enxerga áreas cada vez menores. Isso vai melhorar muito a capacidade de detecção de desmatamentos que hoje não são possíveis detectar pelo sistema DETER. O Plano Agrícola e Pecuário, que conta com mais de 115 bilhões de reais, deve garantir produção recorde para o Brasil nesta safra. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Mendes Ribeiro, da Agricultura, falou sobre o investimento no médio produtor rural e também no cooperativismo. Nós temos que disponibilizar ações que possam mostrar para o produtor que ele tem o seguro que antes não tinha, o recurso para a cooperativa também importante, o nível de juro que é algo extremamente fundamental para quem quer acreditar na agricultura e ainda a manutenção da questão que envolve a retenção de matrizes. Eu tenho muita expectativa que este plano safra seja o plano que vai puxar o Brasil para uma produção de grãos antes nunca vista. Eu já acredito que nós talvez tenhamos esse ano, mesmo com a seca no Nordeste e a seca no Sul, o maior plano, o maior número de grãos produzidos na história brasileira. A Receita Federal passou a oferecer hoje na internet a inscrição dos contribuintes no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, de graça. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Este novo sistema de inscrição no CPF não elimina e nem substitui os já existentes. O interessado ainda pode continuar indo pessoalmente à rede conveniada, à Receita Federal nos estados, aos correios e aos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sempre com o título de eleitor em mãos. Agora, aqueles que se interessarem em se inscrever no CPF pela Rede Mundial de Computadores, devem entrar no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br e informar os dados solicitados. Também precisa anotar e guardar o número de inscrição. A Receita Federal estima que mais de 200 mil contribuintes façam inscrição no CPF pela internet por mês. O CPF é um documento muito importante. Entre outras coisas, é obrigatório na hora de se fazer concurso público no país. Essa aplicação está disponível para o contribuinte que possua o título de eleitor. É totalmente seguro, é blindado à prova de fraudes. O contribuinte não consegue fazer uma inscrição se ele não estiver cadastrado na base de dados do TSE. A Receita Federal planeja esses novos serviços e coloca à disposição do contribuinte cada vez mais a possibilidade desses serviços eletrônicos. É uma facilidade para o contribuinte obter serviço de forma eletrônica e totalmente gratuita. A partir de amanhã, as prestadoras Claro, Oi e Tim poderão retomar a venda de novas linhas do serviço de telefonia móvel, que estavam suspensas desde o dia 23 de julho. Após analisar os planos de melhorias encaminhados pelas empresas, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, decidiu autorizar a comercialização e a ativação de novos acessos. No período de 2012 a 2014, as três prestadoras se comprometeram a investir 20 bilhões de reais para melhorias no serviço. Despertar o interesse pela leitura em quem ainda não tem o hábito. Esse é o objetivo de uma campanha lançada nesta quinta-feira. Além de valorizar a prática, a ideia é incentivar o uso das bibliotecas públicas do país. Uma atividade prazerosa e um caminho para o crescimento pessoal. Esses são alguns dos benefícios proporcionados pela leitura e que a campanha, veiculada por internet, rádio e TV, quer mostrar. Aprenda mais, mude mais, lenha mais. O brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. O hábito da leitura está se tornando mais frequente entre os brasileiros. Mas o país ainda não tem um grande número de leitores. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade da população não costuma ler livros. A campanha Leia Mais, Seja Mais quer mudar esta realidade. Vão ser investidos este ano 373 milhões de reais em ações como construção de bibliotecas, formação de agentes de leitura e realização de feiras. A campanha quer atingir todos os públicos, com atenção especial para as pessoas mais pobres, famílias, jovens e adultos. Nesta biblioteca de Brasília, diversos programas de incentivo à leitura têm ajudado a despertar no público o gosto pelos livros. A gente consegue trazer a comunidade para dentro da biblioteca e mostrar para eles, com essas atividades, que ler é como viajar. Sim, a gente viaja com a imaginação. A gente conhece coisas, conhece o mundo, conhece pessoas, por meio da leitura. Quem frequenta o espaço já descobriu o que a campanha quer mostrar. Você abre seus horizontes, muda algumas formas de pensar, coisas que você tem certos preconceitos. Com a leitura você entra em um outro mundo, vê uma outra realidade, uma outra forma de pensar as coisas. O mundo muda e a leitura nos ajuda a acompanhar essa mudança. O INSS vai aumentar o valor de 491 mil benefícios de aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte, dos quase 3 milhões de benefícios pagos entre os anos de 1999 e 2009. A estimativa é que a revisão tem um impacto mensal nos cofres do INSS de 56 milhões de reais. O ajuste faz parte de um acordo apresentado hoje ao Ministério Público Federal e ao Sindicato dos Aposentados. Segundo o presidente do INSS, a revisão será automática e não é necessário que os aposentados e pensionistas procurem uma agência da Previdência. Mecânica é coisa de homem, certo? Mas o mercado antes dominado por eles está abrindo cada vez mais espaço para elas. Há dois anos e meio, a Agda trocou o emprego numa agência bancária para abrir a própria oficina mecânica. A ideia era proporcionar atendimento especializado às motoristas mulheres. E a iniciativa deu certo. Hoje, o público da oficina é 70% feminino. Com a clientela já formada, a dificuldade agora é encontrar gente para trabalhar do lado de lá. Eu já procurei mecânicas no SENAI, na ETC, que é uma escola técnica aqui da Ceilândia, que também dá curso de mecânica. Eu fiz um curso de mecânica no Museu do Automóvel. Esse curso do Museu do Automóvel eu fiz até para ver se eu consegui uma mulher lá dentro. Não consegui. E já procurei em postos de gasolina, com frentistas, também já ofereci. Não consigo contratar. E foi numa destas buscas no Lava Jato que a Agda encontrou a tão sonhada funcionária. Sem saber nada de mecânica, Rayane encarou o desafio. Com a ajuda de outros funcionários e por meio de cursos e palestras, ela foi se adaptando ao novo meio. Eu faço alinhamento, faço em peso de bico, já sei trocar partilha, regular de injeção eu já sei fazer, alinhar, balancear. E outras coisas mais simples eu sei fazer. Trocar filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de ar. Os mais simples já sei fazer. A falta de qualificação profissional das mulheres em áreas como mecânica de máquinas agrícolas, mecânica de automóveis e funilaria, por exemplo, também chamou a atenção do governo. E para mudar essa realidade, serão investidos 2 milhões de reais em cursos profissionalizantes para capacitar mulheres interessadas em entrar nessa área. O projeto, que é uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres, CNPq e Ministério da Integração, busca estimular o mercado de trabalho e gerar renda para as mulheres da região centro-oeste. São cursos, não só apenas cursos que não são muito tradicionais para a presença das mulheres, mas também que respondem à vocação econômica da região centro-oeste. Onde, muitas vezes, as mulheres não têm acesso a um mercado de trabalho não tradicional. Então, foi uma oferta da Sudeco numa parceria que nos pareceu muito favorável para garantir essa diversidade regional nas ações da Secretaria de Política para as Mulheres. A Lei Maria da Penha, que prevê punição das agressões contra a mulher, completa seis anos. O Cenas do Brasil, desta noite, vai mostrar os desafios das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. E, a partir de hoje, o Cenas do Brasil tem novo horário. É logo mais, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na NBR. Olá, é dúvida de 180? Eu quero fazer uma denúncia. Hoje o perfume eu não sinto mais Meu amor já não me bate mais Ele falava que ia me deixar num lugarzinho e ia trazer a cabeça do meu filho e dar de presente no meu colo. As mulheres também têm buscado mais ajuda, informação e o 180 proporciona isso para as mulheres. Os seis anos da Lei Maria da Penha e os desafios das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres em debate nos Cenas do Brasil. Nesta quinta, em novo horário, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na NBR. Nos últimos oito anos, representantes de 82 países vieram ao Brasil conhecer os programas sociais. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações. Carandina, quais os temas têm chamado mais atenção dos visitantes? Boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, os assuntos que mais despertam a atenção dos visitantes internacionais são programas sociais como o Bolsa Família, programa de aquisição de alimentos, programa de cisternas e também a atuação dos centros de referência em assistência social, o CRAS. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse intercâmbio é a Aline Soares, que é chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Bem, Aline, como é que é feito esse intercâmbio? Como é que é essa parceria do Brasil com esses outros países? Boa noite. Boa noite a todos. Os países têm realmente nos procurado por meio de suas embaixadas, por meio de organismos internacionais, que também têm uma excelente avaliação do nosso trabalho e, às vezes, também fazendo contato direto com o nosso ministério e manifestam realmente o interesse em conhecer melhor os nossos programas, conhecer e pedir também apoio para implementar iniciativas semelhantes às que nós temos implementado nessas áreas de segurança alimentar e nutricional, transferência de renda, assistência social, entre outros. Como é que é feito o trabalho? E como é o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social nesse campo, enfim, de passar essas informações e dar essa assistência? Nós trabalhamos em diversos níveis de contato com esses países, desde trazê-los ao nosso país e recebê-los em seminários que são organizados especificamente para essas delegações, onde elas têm a oportunidade de conhecer como esses programas funcionam, ter contato com os nossos principais interlocutores e técnicos qualificados do nosso ministério e visitam, inclusive, vão a campo para visitar e conhecer como esses programas realmente funcionam e como se dá o contato com o beneficiário. Eles têm até contato com os beneficiários para conhecer melhor como eles são atendidos pelos programas. Outra maneira também que nós temos de trabalhar com esses países são os projetos de cooperação, que são realizados com a Agência Brasileira de Cooperação, nos quais nós vamos aos países e damos também assistência técnica para que eles consigam desenvolver modelos adaptados às suas realidades e também damos apoio para que eles desenvolvam outros programas baseados nos nossos. Por exemplo, Gana tem uma experiência de transferência de renda e um cadastro de beneficiários que foi construído com o apoio do Brasil, do nosso ministério. Então, nós trabalhamos em diversas frentes e apoiamos esses países dividindo nossa experiência não apenas por meio dos seminários, mas também apoiando tecnicamente com os países e trabalhando com as suas equipes. Também agradeço, então, e lembrando que no final deste mês vai haver um outro desses seminários que já tem a presença confirmada de 70 participantes que representam sete países. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. A economia gerada graças ao uso do pregão eletrônico nas compras públicas chegou a R$ 2,5 bilhões só no primeiro semestre do ano. Os detalhes na reportagem de Patrícia Scarpin. É na tela da internet que os competidores fazem propostas para fornecer bens e serviços como materiais de escritório, móveis, medicamentos e assinaturas de jornais para a administração pública. No pregão eletrônico, toda a seleção é feita pela rede. Só nos primeiros seis meses deste ano, quase R$ 12 bilhões foram utilizados para compras por meio de licitações aqui no Brasil. A maior parte desse valor, R$ 8,5 bilhões, foi efetivada por meio de pregão eletrônico. E é justamente essa modalidade de licitação que gerou uma economia de R$ 2,5 bilhões para os cofres públicos. A economia acontece porque no pregão eletrônico, o responsável pela compra faz uma pesquisa de mercado e com ela define antes da disputa o máximo que está disposto a pagar pelo bem ou serviço. Ganha a disputa quem apresentar o menor preço. De acordo com o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, além da economia, a modalidade de pregão eletrônico proporciona mais segurança e transparência aos processos de compra e contrato. Isso vem resultando em melhores compras com produtos de maior qualidade e ao longo do tempo nós fomos aprimorando a prática e a gente vem conseguindo reduções de preços também significativos sem deixar de manter a qualidade nos produtos e serviços adquiridos. O pregão eletrônico já é utilizado em 93% das compras do governo federal. Entre os serviços mais contratados por meio dele estão os de engenharia, como estudos e projetos de rodovias e equipamentos médicos, dentários e veterinários. As micro e pequenas empresas têm conquistado espaço na disputa desde 2007, quando uma lei regulamentou o favorecimento destas empresas nas compras e contratos de até R$ 80 mil. Nós temos uma legislação que permite que nós ofereçamos um favorecimento para a participação delas, já que elas integram um segmento importante do PIB brasileiro, são responsáveis por mais de 50% de todos os empregos no Brasil e é por isso que elas têm um tratamento especial no tocante da aplicação dos recursos públicos na área de compras. São mais de 420 mil fornecedores cadastrados na base de dados do governo. As empresas que ainda não fazem parte do cadastro e têm interesse em contratar com a administração podem acessar o site que aparece na tela. Mais de um milhão de reais vão ser usados para capacitar os líderes de comunidades quilombolas. O objetivo é apoiar iniciativas que contribuam para a autonomia dessa população. Nós voltamos a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que ao vivo tem mais informações. Paulo, boa noite. Renata, quem vai dar mais detalhes sobre esta chamada pública é Silvani Euclênio, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, Silvani. Como que esses projetos vão ser colocados em prática nas comunidades quilombolas? Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Essa chamada pública vai contemplar projetos que contribuam para o fortalecimento institucional de comunidades lideranças quilombolas e para a potencialização de empreendimentos que essas comunidades já tenham. Então serão projetos para formar lideranças, para potencializar a condição da liderança, de participar de instâncias de controle social, de acompanhamento das políticas públicas voltadas para quilombolas, para elaboração de projetos, para captação de recursos e também, como eu disse, para o aumento ao desenvolvimento local. Agora são 1 milhão e 200 mil reais. Quantos projetos vão ser contemplados? Com qual valor? Qual é a duração dos projetos? Bom, poderão ser apresentadas propostas de 120 mil a 200 mil. Isso nos dá uma margem para selecionar entre 6 e 10 projetos, a depender dos valores apresentados. As instituições que forem contempladas, forem conveniadas, elas terão aí em torno de 12 meses para a execução do projeto, a partir de novembro, que é quando a gente deve estar formalizando os convênios. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo. E em Londres, a repórter Daniela Almeida visitou uma exposição na Embaixada Brasileira sobre o estudo do DNA humano. Na exposição Brasil no Coração na Embaixada Brasileira em Londres, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, coletou, nesta quarta-feira, mostras de saliva para fazer exame de DNA. O procedimento faz parte do projeto do geneticista brasileiro Sérgio Danilo Pena e é chamado We Are No Race, que pretende demonstrar a inexistência de raças humanas. O ministro recebeu um código para ver na internet o resultado da ancestralidade dele, a partir de novembro. Mesmo com todas as pessoas diferentes entre si, o estudo genético mostra que 99,5% do genoma humano é igual para todos e o meio percentual restante seria responsável pela aparência e definiria características como a cor do olho e da pele e o tipo de cabelo. Durante as Olimpíadas, em Londres, vão ser coletadas mil amostras de pessoas que passam pela exposição brasileira. A pesquisa vai ter continuidade com atletas da Copa de 2014 no Brasil e dos próximos Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro. Nós vamos devolver para essas pessoas a ancestralidade deles e essa demonstração de por que cada um individualmente é uma raça. Nós não temos nenhuma raça como ela é identificada hoje. A raça é a raça humana e cada um de nós tem uma raça diferente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho